Bom dia, chega mais que o Magazine dessa quarta-feira já está no ar. Hoje dia 5 de outubro e olha só tudo o que a gente preparou para você no programa de hoje. Atenção papais e mamães, hoje você vai aprender a montar pratos como esse e deixar a hora da refeição saudável e muito divertida. E na receita do dia tem frango com requeijão gratinado super cremoso para o seu almoço dessa quarta-feira. E mais, tem brincadeira ao vivo para você levar para casa ingressos do Luau da M1 Eventos e para o jogo Vasco vs Londrina. E não esqueça de participar com a gente pela nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica. Estou esperando a foto do que você está preparando para o almoço, aquele vídeo do Ai Delícia. Comenta lá com a gente, tá bom? E vamos começar com as notícias do dia. Para você já amanhecer aí, né? Essa quarta-feira, sabendo de todas as notícias e informações. E olha, eu começo com uma informação para quem está precisando emitir a carteira de trabalho. Para fazer o pedido do serviço nas unidades do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, não vai ser mais necessário agendamento prévio. A determinação foi dada ontem pelo Ministério do Trabalho e começou a valer hoje. E ela vai se estender por todo o mês de outubro. Quem já fez o agendamento pode ficar tranquilo, porque vai ser garantido o atendimento com prioridade na data marcada. Além da Superintendência Regional do Trabalho em Manaus, o trabalhador pode procurar um posto do CINE Estadual e o PAC Alvorada, que também emitem o documento. Então, se você ainda não tem a sua carteira de trabalho, essa novidade agora que você não precisa mais fazer o agendamento prévio. E a Fundação de Medicina Tropical está convocando voluntários para testar a vacina contra a dengue. A ideia é acompanhar esses voluntários por cinco anos e testar a eficácia do medicamento. Quando soube da notícia que precisavam de voluntários para testar a vacina contra a dengue, Dona Maria logo se habilitou. Ela faz parte de um grupo que sempre está em contato com áreas verdes e pode sofrer a ação de insetos. Como a gente acampa muito, o clube de desbravador acampa muito, aí uma prevenção de pegar dengue. A gente vai estar se prevenindo. A vacina contra a dengue foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e a Fundação de Medicina Tropical é um dos 14 centros envolvidos na pesquisa. Aqui, os voluntários e pacientes são acompanhados por cinco anos por uma equipe médica de uma unidade de saúde no bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste. Até agora, cerca de 200 pessoas já receberam a vacina em Manaus. A ideia é de que essa população que recebeu o produto investigacional, ou seja, a vacina, ela vai estar exposta naturalmente à transmissão da dengue, porque esses bairros aqui têm histórico de transmissão de dengue. E que, como nós vamos fazer o segmento dessas pessoas, qualquer episódio febril vai ser coletado a amostra de sangue delas e verificado se elas foram ou não expostas ao vírus da dengue circulante. Em sendo, vai restar demonstrado que ela foi exposta ao vírus, mas que a vacina protegeu. Olha, quem quiser participar do experimento, pode agendar uma visita e tirar suas dúvidas pelo telefone 99342-8407 ou 99383-3407. E é importante lembrar que grávidas, pessoas com doenças crônicas ou que estejam em tratamento com quimioterapia, não podem participar desse experimento. E olha, na hora de pagar a sua conta de energia, você vai ter mais praticidade, porque tem agora a opção da fatura digital. Ela vai chegar automaticamente no e-mail, e os clientes que já possuem o e-mail cadastrado no banco de dados da empresa já estão recebendo essa fatura digital, mesmo que eles não tenham solicitado o serviço. Agora, quem ainda não possui o e-mail cadastrado e optar por aderir ao serviço, basta entrar em contato com a central de atendimento. O número é 0800 701 3001. Ou você pode se dirigir a um dos sete postos de atendimento físico da capital ou nas agências do interior. Muitas vezes, as pessoas acabam pagando a conta de energia atrasada porque ela não chega a tempo em casa. Então, agora, com essa forma, com esse método aí de chegar no e-mail, digital, a fatura digital, vai ser muito mais prático, você não vai perder o período do pagamento, nem vai perder o papel, vai assegurar que a sua conta seja paga em dia. E o assunto agora é educação. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais divulgou a lista das escolas que se destacaram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O IDAAM ficou em primeiro lugar na avaliação das escolas da região norte do país. Olha só. Eles são disciplinados e focados nos estudos. O bom comportamento por aqui é geral. E essa combinação levou a escola a alcançar o primeiro lugar em 2015 no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas, em centésimo quarto no país. A instituição está apenas 10 anos no mercado e sempre ficou entre os 20 primeiros lugares no Enem. O que é mais importante são as 250 vagas conquistadas nos vestibulares de faculdades e universidades públicas do Brasil e do exterior, além de 29 primeiros lugares. Então, assim, isso nos engrandece enquanto instituição, isso nos engrandece enquanto educadores. Esse resultado não foi do dia para a noite, existe uma construção disso. O aprimoramento do projeto do Ensino Médio, que o Ensino Médio é o fechamento, tá? Mas a reformulação, ela vem acontecendo a cada ano em todos os segmentos. Com isso, os alunos se sentem muito mais motivados a estudarem nesta instituição que está no topo da educação. Isso motiva muito a gente a continuar batalhando pelos nossos sonhos de entrar na faculdade. Principalmente agora nessa reta final de vestibular, todos os vestibulares estão aparecendo, mas em contrapartida a responsabilidade é maior ainda na costa do estudante, porque, claro, para manter o nome da escola, para manter a credibilidade da escola, acima de tudo, a responsabilidade é o duplo. E parabéns, né, a toda a direção, aos professores e também aos alunos que se empenharam ali em aprender todo aquele conhecimento que é repassado e conseguiram aí boas notas no Enem. E agora a gente vai saber o que vai ser destaque hoje no Alô Amazonas. O Wilson está de volta. Saudade de conversar com você por aqui, Wilson. Tudo bem? Também estou com saudade. Bom dia, Ludmilla. Bom dia aos seus telespectadores. Wilson, conta para a gente os destaques de hoje, daqui a pouquinho, do Alô Amazonas. Um homem morreu hoje pela manhã, Ludmilla Queiroz, ao cair no rio com o carro e tudo. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, quando a balsa, ali nas proximidades do porto do Demétrio, estava em movimento, se afastava de uma rampa para atracar em outra. O veículo que estava sobre a embarcação estava sendo manobrada por um homem. Ainda não sabe se ele estava sob efeito de bebida alcoólica ou não. O fato é que ele caiu com um carro durante esse movimento, no vão aí da balsa, tem uma brecha ali na lateral da balsa, e ele caiu. Isso foi por volta de 5 horas da manhã. O homem tinha 29 anos de idade, era natural de coari. A polícia e o corpo de bombeiros foram acionados por volta das 10 horas da manhã. E essa demora foi porque os funcionários da balsa tentaram resolver ali a situação, mergulharam, mas não conseguiram. E aí acionaram as autoridades. Os mergulhadores do corpo de bombeiros foram a uma profundidade de 25 metros para resgatar o corpo, que nesse momento está na balsa, esperando a chegada do Instituto Médico Legal. Nossa, Wilson, que triste, né? A situação é inusitada e perigosa, né? Agora as pessoas têm que ter mais atenção ali ao manobrar o carro em balsas, porque pode acontecer um acidente como esse. Você, estando dentro de uma embarcação dessas, às vezes você perde aquela noção, né? Se você olhar para a embarcação ao lado, você não sabe se é a sua embarcação ou se é a outra que está em movimento. Imagina dentro do carro a balsa em movimento e você manobrando um veículo. É muito perigoso. Mas, enfim, a perícia vai avaliar o que de fato aconteceu nessa situação. E, Wilson, teve manifestação também dos servidores da Seminf? Exatamente. Ainda há pouco, os servidores de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria Municipal de Infraestrutura estiveram manifestando lá na frente da Secretaria porque dizem estar há cinco meses sem o pagamento. Essas pessoas aí prestam serviço como agentes de portaria e pertencem à empresa Aldri. Aqui nós já deixamos aberto espaço para a Secretaria se manifestar sobre essa situação e também para essa empresa. E já já no Alô Amazonas a gente traz outros detalhes. Nossa, gente, é um absurdo, né? Cinco meses sem pagamento. Como é que faz as compras de casa, paga suas contas? Enfim, mais informações a gente acompanha daqui a pouquinho, logo depois do Magazine. A Branca é com ele. Até já, meio-dia. Bom programa. Até já, Wilson. Obrigada. E olha, gente, hoje aqui no Magazine a gente vai falar sobre alimentação das crianças. Já já vou mostrar um vídeo muito fofo para vocês. Mas antes, por falar em alimentação, olha só. Tem um baú aqui na minha frente. E para você levar para casa hoje um ingresso para o show do Luau da M1 Eventos é o seguinte, fique atento durante todo o nosso programa que eu vou passar várias dicas para vocês. Eu já dei uma dica aqui agora, se você percebeu. E você vai ligar para o 21, 23, 10, 20. Anota aí. Já já vou liberar os telefonemas. Para você ligar e participar ao vivo. Vou dar várias dicas. Anota. Vai anotando as dicas, tá bom? E aí, quem sabe você não leva o ingresso para a sua casa para você curtir no dia 11 de outubro o show da Luau da M1 Eventos. E agora vou para a cozinha porque tem muitas coisas lindas aqui na nossa bancada. E, gente, o mais fofo de tudo é que são alimentos montados aqui lindos, lindos pela Rosiane. Seja bem-vinda, Rosiane, ao nosso programa. Vamos mostrar aqui quanta coisa fofa. Parece um quadrinho, não parece nem um prato de comida. Dá até pena de comer, né? Dá, dá pena de comer. E as mamães fotografam, né? Pegam na internet inspirações, assim como a Rosiane fez. A Rosiane tem uma filhinha de um ano e pouquinho, não é isso? É, isso. Um ano e oito meses. E aí, chega aquele período da introdução alimentar, né? Dos alimentos. A partir dos seis meses. Isso. A partir dos seis meses, inicia a introdução alimentar. Então, a gente passa a oferecer as frutinhas em forma de papinha. Só que é no início da introdução alimentar. Quando ela iniciou a introdução alimentar, ela teve algumas limitações a frutas. Ela só aceitava abacate, pera, laranja e manga. E eu, mãe de primeira viagem, entrei em desespero, né? Qual mãe não fica desesperada de ver que o filho não come? Verdade. E eu fui procurar alguma forma de atrair ela pra poder ela comer as frutinhas. Foi quando eu vi na internet essas inspirações. Só que eu não me achava capaz de fazer esses pratos. Olha, e a Rosiane é capaz. Você também, já já, ela vai ensinar vocês a montarem um prato como esse. Só que antes, Rosiane, falando em internet, onde você conseguiu as inspirações, a gente pegou uns vídeos dos sonhos de todos os pais. Porque quando a gente tem um filho, a gente pensa, ah, eu quero que ele tenha uma alimentação super saudável, que ele goste. Mas nem sempre é assim. É, nem sempre. Mas olha só essas duas crianças que estão fazendo sucesso na internet, comendo frutas e verduras com gosto, gente. Olha só. Olá, queridos, tudo bom? Meu nome é Natal. Só que quando eu estava aqui, eu saio em você. É muito importante. Sabe por que eu tenho essa pele linda? Porque eu como frutinhas. O nosso que eu adoro muito é macé. É macé agora, pai. Mamãe, você pode dar mais alface? Dou, filha. Está aqui, olha. Está bom. Está comendo muito alface, não é? Quer que a mamãe corte? Como você vai comer? O que você está comendo, filha? Alface. Alface. Está gostoso? Mamãe, não pode falar como está comendo. É, não pode falar como está comendo. Está certinho, filha. Mastiga primeiro, né, meu amor? Desculpa. Você gosta de alface? Muito, muito, muito. Adoro muito, muito. Que coisa mais fofa. Esse é o sonho de toda mãe e pai quando oferece pela primeira vez o alimento à criança, né? Que ela goste, que ela pegue, ele coma. Mas nem sempre isso acontece. Verdade. E como a Rosane estava falando, esse é o método BLW. Isso, é o método BLW, que a gente apresenta ou fruta ou legumes e a criança, em tirinhas, no caso, cenoura, assim, nesse caso, cenoura, posso apresentar esse pratinho para ela? Ela vai primeiro olhar curioso, né, colorido. Então, isso atrai muito a atenção. E vai tendo a curiosidade de provar esse lindo pratinho, né? E é importante que você deixe a criança tocar no alimento. Porque nesse período, ela precisa conhecer as texturas, o sabor, o cheiro. Ela precisa ter contato com tudo isso. Então, mesmo que faça uma lambada, uma sujeira, uma bagunça, não fica preocupada, porque isso é importante para o desenvolvimento da criança. Nessa fase, o que importa é a bagunça, né? Porque vai bagunçando e vai comendo, e isso é importante. Na bagunça, é que eles vão comendo. E aí, também, não pode existir na primeira vez. Você ofereceu, a criança recusou. Ah, não, minha filha não gosta disso. Não é bem assim, né? Olha, ela iniciou a introdução alimentar os seis meses. Ela só veio ter mesmo gosto, facilidade para comer a partir de um ano. Teve muita insistência, né? Olha o tempo. Se eu tivesse desistido, aí foi quando eu tive a ideia de fazer esses pratinhos. E deu certo. O que a Rosiane quer mostrar aqui é que ela não é nutricionista, ela não trabalha na área. Ela quer mostrar que qualquer mãe, né? Com um pouco de empenho, paciência, consegue montar pratos lindos como esse que a gente vê na internet. Porque, às vezes, a gente acha que não é capaz de montar. Mas dá sim para fazer. E é muito importante investir um tempo para a qualidade da alimentação do seu filho. Então, olha, tem aqui. É um pavão, né? Feito com uva, morango. Maçã, kiwi, abacaxi. Esse aqui está muito fofo. É uma florzinha de morango. Morango, laranja. A boquinha é ovo e uva. Ah, é ovo. Isso, é ovo. E esse prato aqui, bem complexo, né? Isso, aqui tem tudo isso. Aqui, no caso, é bife de patinho, cenoura, arroz e os legumes, né? Alface, tomate, cereja. E aqui também, com uma fofura, são os ratinhos. Isso, os ratinhos. Olha que bonitinho, gente. Feito com ovo. Ovo, rabanete e alface. Ai, gente, lindo demais. E agora, a Rosiane vai ensinar a gente a fazer um prato aqui com laranja, banana e kiwi. Qual é o desenho desse prato, Rosiane? São duas palmeiras. Duas palmeiras? Duas palmeiras. Então, é um desenho super prático. Não precisa de cortadores, essas... Nenhuma técnica especial. Nenhuma técnica especial. Só basta você ter a fruta e uma faca. As frutas e uma faca. No caso, vou pegar duas bananas. Vai descascar, né? Descascar. Acorta a pontinha também. Isso. Pegar logo a outra. Gente, aproveitando que o Dia das Crianças está chegando, né? Fazer aí uma semana especial de alimentação para o seu filho. Eu tenho certeza que vai tornar esse momento da alimentação muito mais divertido. Porque se a gente que é adulto já fica impressionado e encantado com esses pratos, imaginem as crianças quando veem isso na mesa. Nunca viram, né? E chega a primeira vez. Como é que foi a reação da sua filha na primeira vez? Depois que ela já estava maiorzinha com o ano. Na primeira vez, quando eu fiz para ela, eu fiz um abacaxizinho. Ela só olhou, ela comeu metade. Ela não comeu tudo. Mas, no caso, ela teve curiosidade de pegar os alimentos. E do segundo também, ela não comeu tudo. A partir do quinto, ela já foi melhorando. Entendi. Deixa eu pegar um prato aqui para você montar aí essa palmeira que você está aprendendo ao vivo. Para mostrar que é possível, sim, você fazer um prato lindo como esse em casa. Pode ser um prato pequenininho assim? Não, pode ser o maior. Vou pegar o maior para você. E olha, a Rosiane está mostrando que qualquer mãe pode, sim, fazer um prato como esse em casa. Que é muito simples. Deixa eu achar aqui o prato que está no fundo do nosso armário. Pronto, peguei um prato grande. E agora, Ludmila, a curiosidade dela é tanta que eu não consigo fazer o desenho direito. Enquanto você está fazendo, ela já está comendo. E aguçou a curiosidade dela, que quando ela vê o fazenda, ela já vai para a cadeira de alimentação dela, sobe sozinha e às vezes é difícil até de eu fotografar, porque ela não deixa, ela já vai batendo a mão. Inclusive, eu vou pedir para a nossa produção trazê-la aqui para o estúdio, porque a Rosiane estava me contando que quando ela vê o prato assim, como é que ela faz? Ela faz... Oh, meu Deus, coisa mais fofa. Agora você descascou o kiwi, está cortando? O kiwi, isso aqui vai ser as palmeiras, a folha da palmeira. Está cortando em tirinhas, né? Isso, em tirinhas, aí você corta. Nas primeiras vezes, você pegou a inspiração na internet. Hoje você vai criando ideias novas? Eu peguei as inspirações na internet, hoje eu recrio da internet, porque muitos precisam de cortadores, essas coisas de profissionais mesmo, né? E eu não tenho, então eu recrio. Como eu vejo que não vai dar para eu fazer, eu vou recriando. Vai adaptando, né? Isso, adaptando. E olha, eu estou recebendo aqui a vovó, como é o nome da sua mãe? Rosinete. Rosinete e a bebê, coisa mais linda o nominho dela? Isabela. Isabela, sejam bem-vindas. Gente, olha que coisa mais linda. Isabela, olha para lá, para o tio, olha. Que linda a Isabela. E a vovó também faz quando vai para a casa dela? Não, ela não faz. Não sei. Só a filha mesmo é que sabe. Mas através da alimentação dela, eu estou me reeducando. Olha que legal. Está sendo assim, muito bom para mim, porque eu estou comendo mais saudável, procurando comer coisas mais naturais, menos sal, menos açúcar. E é importante, né? Esse exemplo dentro de casa. Às vezes o filho não come determinada fruta, verdura, porque ele não está acostumado a ver ali em casa os pais comendo, não é, Rosina? Isso, mudou até meu hábito alimentar, porque durante a gestação, a minha médica puxava muito a minha orelha, porque eu amava o sal. Ai, meu pai. Nossa, o sal, eu tive muita retenção de líquidos, porque eu amava demais. Então, quando ela iniciou a introdução alimentar, eu mudei tudo. Então, eu procuro comprar tudo orgânico, o sal, eu troquei pelo sal rosa, então, é tudo assim. É tudo natural. É só diminuir a quantidade de sal. Olha aí, outras inspirações que a gente está mostrando, que a Rosiane já fez. Tem muita coisa fofa. Essa coruja, gente, eu achei sensacional. Linda demais, dá vontade de deixar para sempre, assim, para nem comer. Isso, é muito linda. E ali, a Isabelle comendo. Eu vou pegar um pratinho aqui. Será que ela vai fazer um ao vivo para a gente? Será? Porque ela comeu antes de sair de casa. Ah, é? Já está com a barriguinha cheia, Isa? Olha aqui, que lindo, amor. Hum, que delícia. Olha, gente, foi instantâneo. Isso porque ela nem está com fome, hein? Ela já comeu. Oh, meu amor, foi. Hum, delícia, né? Hum, gostoso. Gostoso. Ela está pegando aqui, eu vou deixar aqui o pratinho. Enquanto isso, vamos ver ali. Eu vou até roubar uma aqui também, tá, Isa? Hum, delícia. Hum, delícia. E aí, começou a montagem aqui da palmeira. Isso, eu comecei a montar. Aqui é o quê? A base? Isso, isso daqui vai ser a base. Como se fosse o chão. Isso, como se fosse o chãozinho, então... Olha aqui a Isa querendo mais, gente. Ela está adorando aqui, olha, comendo tudo. O ovo, maçã, uva. E eu comendo junto aqui, porque está delícia mesmo. Essa uva está docinha, né, Isa? Agora? Agora eu vou fazer a palmeira. Com a própria banana, né? Isso. Isso, viro assim. E o outro, viro assim. Pô, mamãe, deixa eu pegar aqui. Esse aqui está com a casa. Vou pegar uma tangerina para ela. Gente, ela está comendo aqui... ...enlouquecidamente. Está gostoso, né? Olha aí, está vendo como atrai a criança, gente? Ela já está acostumada. Talvez na primeira vez que você ofereça ao seu filho, ele tenha mais curiosidade de pegar, de brincar, do que realmente de comer. Mas é só você insistir, como a Rosina disse. Não desistir. Tem que ter paciência. Né? Não pode desistir na primeira vez. E aí depois você vai ficar super feliz quando você vê seu filho, que nem a Isa aqui, olha. Pegando todas as frutas, comendo tudo. E com certeza ela vai ser um adulto mais saudável, né? Com certeza, vai ter um adulto bem mais saudável, vai ser uma velhinha bem mais saudável, porque nós somos aquilo que nós comemos, né? Exatamente. E ela está ali... E já tentaram oferecer para ela sorvete, essas coisas, e ela não aceita. Olha que legal. E eu não falo, não, não pode. Oferecem para ela e ela não aceita. É um instinto natural dela. Já é um hábito, né? Que ela não está acostumada. Está delícia, Isa? Hum... E a mãe dela também teve uma base muito boa, que é a pediatra dela, né? Ah, é importante. A pediatra passa todas as orientações. Isso. A Adeliana eu conheço demais. Foi a doutora Adeliane que me ajudou na introdução alimentar, no caso, que ela me apresentou o método BLW. Gente, olha, vou pegar o prato que a mamãe acabou de montar aqui. Esse aqui ela já fez a festa. Ela está comendo mesmo, de verdade. Gente, está vendo como é simples. Em pouquíssimo tempo, a Rosiane montou aqui essas palmeiras, só com a tangerina. Só para dar o detalhe aqui, ó. A banana e o kiwi. E você pode fazer adaptações de outras frutas também, né? Isso. Do que você tem em casa, do que é mais barato, mais acessível. E a criançada vai adorar e vai sim ter uma alimentação muito mais saudável. E, ó, está vendo aqui a Isa? Ela já está toda suja de fruta, já derrubou no chão, mas não tem problema. É importante nessa fase que eles sintam as frutas, que eles peguem, sintam o sabor, o cheiro. Faz parte do processo do desenvolvimento. É gostoso. Lindo demais. Olha só. Olha só esse prato, Isa. Olha aqui, Isabela. Isabela. Olha que lindo. Lá vai ela. Êêêê. Delícia, né? Opa, caiu da boca. Tira um pedaço muito grande. Gente, olha, obrigada pela participação de vocês, Rosiane. Obrigada a você. Mostrando o que qualquer mãe pode fazer sim. Isso, não precisa ser profissional, né? Exatamente. Esses pratos lindos aí na hora do almoço. Obrigada, vovó. E a Isa, que deu um show aqui. Essa é boa de boca, hein? Isso. Essa come de verdade, é que nem eu. Mas isso não foi assim, né? Agora que está muito bom. É importante estimular, gente. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Pode ficar à vontade de comer tudo, hein? Já, já venho comer com você também. E olha, não sai daí porque daqui a pouco tem culinária ao vivo. Vamos preparar o almoço de hoje juntas? Vamos fazer um frango com requeijão super cremoso? Daqui a pouquinho você vai ver como é fácil o preparo desse prato. E não sai daí porque também tem brincadeira valendo ingresso para o jogo do Vasco e para o Luau da M1 Eventos, hein? Já, já divulgo de novo o telefone e vou dando as dicas para você participar. A gente volta já, já. Tchau. Tchau. Obrigado.